Bom dia! Então, minhas amigas, como é que está tudo por aí? Está tudo bem? Nós esperamos que sim, não é que esteja tudo bem com vocês, com nós, que também está tudo bem. Aqui, sempre, todos os dias, com a nossa vida. E se não está bem, vai ficar bem. Não é que é mesmo assim. A gente, se não está muito bem, dependente da maneira que a gente acorda também, há dias mais aborrecidos do que todos, mas se não estiver bem, vai ficar tudo bem. Minhas amigas, hoje é segunda-feira, hoje é dia 20, e é feriado para aqui, como vocês já sabem, que é dissente. O tempo está assim, cinzante. Dá 88% de chiva, não sei se vai fazer isso tudo, o que diz. Mas isso é que vai dar alguma chuvinha, porque eu estive aqui no site, e aparece assim uma manchinha azul. E quando aparece aquela manchinha azul, é porque vai dar chuvinhas ali. E então, assim, para o resto da semana, acho que vai ser pior. Pelo menos pelo que eu vi. Mas, vamos, a gente sabe que isto é sempre uma incógnita. A gente diz o tempo que vai fazer, às vezes não faz, e a gente acaba por ficar aqui, às vezes, por mentirosos, porque a gente diz uma coisa que dá no site e depois não aparece. Ou não faz aquilo. Às vezes faz aqui, não faz para a ponta da ilha. Enfim, verão. Olha, se calhar eu ainda a gravar, se chover, eu mostro a vocês aqui no vídeo. Está bom? Minhas amigas, vocês viriam onde, como é que a lasanha ficou, que eu tirei foto, ficou no final do vídeo. O aspecto, por cima, não ficou assim lá, grandes coisas, porque eu tinha pouco queijo, sabem. Eu que me fiz muitas camadas, eu tinha dito que ia por só uma camada de queijo, acabei por duas camadas de queijo e depois por cima, não tive tanto. Mas, a gente pode ficar com aquela por cima, assim, mas depois com o queijo ralado. A gente acaba de tapar o resto, mas que eu não tinha queijo ralado, ficou assim, como vocês virem, no vídeo. Mas, de bom, de gostoso, estava ela. Estava muito bom. A carne estava muito macia. Aquela maneira que se faz a carne, deixar assim caramelizar um pouquinho e fritar a carne, meia. A carne picada. Fica, depois, mais macia. Não sei explicar. Mas, fica muito bom. A gente também sabe que a carne de novilho sempre é mais macia que a carne. Por exemplo, uma carne de mistura, que é carne de porco e carne de vaca. Ou então, só carne de porco. A gente sabe que é uma carne mais seca. É uma carne, assim, que não tem, assim, muita gordurita ali. A carne de novilho até que não tem muita gordura. Porque é uma carne de reino, uma carne limpa. Mas, a carne de porco, em si, é uma carne seca. Não sei explicar. Olha, mas ela estava muito, muito, muito boa. A gente pode fazer lasanha. Sim, se a carne de vaca. Pode-se fazer de atém. Pode-se fazer de bacalhau. Que é uma coisa que ainda não fiz aqui no canal. É lasanha de bacalhau. Mas, um dia, vê-se, um dia que eu fiz essa lasanha assim, para a próxima, eu vê-se, faço, talvez, uma lasanha de bacalhau. Mas, para quem? Para mim, para o José. Sabe? Eu faço para mim, para ele, uma nosquinha só. E, depois, eu mostro aqui no canal. Porque, está uma até curiosa. Eu sei que muitas de vocês, até, pode ser que já fizessem, que já comerem, mas, eu próprio, nunca comi. E vou, um dia, montar aqui a fazer lasanha de bacalhau. Porque não, não é? A gente experimenta as coisas até, se a gente não gostou, olha para a próxima, não faço mais. Olha, não foi o que esperavam. Não é? É assim mesmo. A gente vai, experimentando coisas, se a gente gosta de comer. Se a gente não gosta, a gente depois não faz mais. e é assim mesmo, já me estão a ligar outra vez é uma coisa séria com essa gente essa gente sabe que é grave da manhã mas foi isso a telefonar principalmente meus irmãos e a Rita, sabem a Rita ainda não vê eu já telefonei para ela que já não me lembro a hora que ela vai entrar hoje e são oito horas e eu telefonei para ela que era para saber, mas ela não me atende quem não queria começar aqui depois para a me porque os dessa aí, sabem, está tudo a dormir o Arthur e a Alissa está a dormir o Fernando também está a dormir ela hoje está de folga ela amanhã trabalha, amanhã é terça trabalha, depois na quarta está de folga e até de férias na quinta ela está de folga porque faz uns feriados e quando é feriado está à direita dos dias então faz isso assim mas minhas amigas, olha, eu já não sei o que é que eu vou fazer ainda tem ali um bocadinho assim de lasanha dá para eles dois para o Arthur e para a Alissa tem também um bocadinho que crescer para o Fernando daquilo que eu fiz ontem ele acabei por ontem à noite cheguei a casa, já era quase nove horas da noite e fiz duas panquecas de aveia foi que ele quis, o que lhe apetece para ele comer portanto, tem ali e eu disse ao José eu ia fazer os charros hoje mas eu disse assim eu às vezes não me apetece ontem apetece-me mais que o meu charranje e eu como se for preciso todos os dias mas às vezes não me está apetecendo a gente, olha vão ferter uns ovos e umas salsichas se lhe quiser e a primeira manhã me soca um ovo e está tudo bem e fica assim e amanhã então que é terça-feira às vezes outra coisa melhor se lhe quiser tem ainda pernas de frango que crescer do charras que está congelado tem asas ainda tem duas outras peçinhas de intercosto congelado mas às vezes que não lhe apetece nada dessas coisas então fica assim uma comandinha mais leve e é isso o nosso feriado vai ser assim mais tranquilo mais relax e pronto e então vamos para o nosso evangelho antes que ela chegue e depois para meio eu não gosto de estar assim depois eu paro depois não sei o que é que eu falei e depois é muita turbulência e depois eu não fico concentrada no que eu estou a falar sabem é muito complicado então hoje é segunda-feira 20 de maio e a leitura tem em João capítulo 19 verso 25 ao 34 diz assim estavam de pé junto à cruz de Jesus sua mãe a irmã de sua mãe Maria mulher de Cleófas e Maria Madalena Jesus vem de sua mãe e junto dela o discípulo que amava disse a sua mãe e junto dela disse a sua mãe assim mulher eis o teu filho depois disse ao discípulo eis a tua mãe e desde e desde aquela hora o discípulo recebeu-a na sua casa em seguida sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a escritura disse tenho sede e ali havia um vaso cheio de vinagre então os soldados insipondo no vinagre uma esponja e atando-a em uma cana de isopo chegaram-lhe à boca Jesus tenho Jesus tendo tomado o vinagre disse tudo está consumado depois inclinando a cabeça entregou o espírito os judeus visto que era o dia da preparação para que os corpos não ficassem na cruz no sábado porque aquele dia de sábado era de grande solenidade pediram a Pilates que lhe fossem quebradas as pernas e fossem retirados foram pois os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com quem ele havia sido crucificado mas quando chegaram a Jesus vendo que estava morto não lhe quebraram as pernas mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água eles quebravam as pernas porque eles estavam pregados nos pés e ao quebrarem as pernas eles já não faziam força nos pés para se equilibrarem porque quem tem assim os braços para cima se quebrarem os braços e as pernas a pessoa se foca e morre mais depressa e é isso que eles queriam fazer a eles querida para o pai és és fonte de alante para fazermos o que tem de ser feito de criatividade para encontrar soluções és fonte de esperança alegria e o nosso guia para o pai ou seja ou seja aqui no resumo está a dizer que Maria a mãe de Jesus intercede por nós ao filho ou seja as pessoas pedem a Maria mas Maria pede ao filho para fazer para conceder os milagres e então Jesus é que concede não é Jesus os milagres que tem feito a muitas pessoas não é há muitos testemunhos de vida muitos testemunhos em que Jesus faz milagres não é que é mesmo assim e as pessoas e há muitas pessoas que estão aí de prova em que Jesus fez muitos milagres nas vidas delas tanto a nível físico como a nível mental como a nível de espiritual não é há pessoas que já entraram em muitas depressões e estão aí para contar os testemunhos e não só curas físicas não é de doenças que Jesus também cura e hoje é o dia de Maria portanto agora vamos para a mensagem de hoje tem a primeira de Timóteo está em João e está também em João em 20 22 42 3 e diz assim os meus caminhos podem ser muito misteriosos até para quem me conhece muito bem é muito fácil os meus seguidores caíram na tentação de controlar as circunstâncias fazendo apenas o básico talvez nem se deem conta de que é isso que motiva o seu comportamento mas quando tudo se desmorona à sua volta por vezes de forma trágica poderão julgar que nos deixem ficar mal deves acolher o mistério na tua forma de ver o mundo aceitar as limitações do teu conhecimento e entendimento jamais serei previsível e controlável mas serei sempre fiável quando tu ou os teus antequeritos se virem abraços com adversidade lembra-te das palavras das palavras de Job o senhor mudeu o senhor mutirou bendito seja o nome do senhor muito embora tenha vacilado algumas vezes durante o grande suplício porque passei no fim Job confessa de fato eu falei de coisas que não entendia de maravilhas que superavam o meu saber da mesma maneira insto-te a encarar tudo aquilo que não compreendes começando mistérios divinos maravilhas que superam o teu saber ou seja minhas amigas aqui nós temos conhecimento e muitas vezes a gente fala na palavra de Deus e a gente fica assim iluminadas com o Espírito Santo que às vezes a gente não sabe onde é que vamos com tantas palavras mas Jesus sabe dá-nos esse entendimento para que a gente sabe o nosso o nosso a nossa maneira de estar a nossa maneira que nós somos não é a gente serve de mensageiros para falar na palavra dele mas só ele é que pode fazer as coisas sabem o nosso lugar é ser mensageiro da palavra mas Jesus coloca às vezes o Espírito Santo coloca nas nossas cabeças nas nossas mentalidades nas nossas vidas nas nossas falas nos nossos entendimentos o que é preciso realmente para falarmos sobre Jesus não é porque a gente fica com o entendimento que às vezes a gente não sabe onde é que vai pescar e às vezes tem que ir palavras em situações já leituras mais fortes do que outras todas são fortes mas algumas a gente fala eu falo mais não é mas tem vezes que são mensagens que eu devo ou seja o mesmo para mim que eu fico sem um defibiscotante sabe mas isso é o Espírito Santo a atuar em nós sabem é o Espírito que Jesus dá a nós para nós focarmos e pedirmos que ele dê o entendimento de mandar mensagens às pessoas através da gente não é porque somos mensageiros vamos ficar aqui vamos ficar aqui com a primeira de Timóteo Talvez grande é todos o confessam o mistério da piedade aquele que foi manifestado na carne foi justificado no Espírito apresentado aos anjos anunciado às nações acreditado no mundo exaltado na glória ou seja esta mensagem todos nós não é confessamos que o mistério da piedade de Deus é muito grande e é manifestado na carne foi justificado no Espírito apresentado aos anjos anunciado às nações acreditado no mundo exaltado na glória é assim minhas amigas a gente sabe que Jesus é tudo nas nossas vidas que nós temos problemas a gente pede a Jesus tudo que a gente quer qualquer mistério que a gente não sabe desvendar na nossa vida qualquer problema qualquer coisa nós temos que superar aos pequenos dia após dia não é porque a gente por mais fé que a gente tenha a gente às vezes fica com um pouco de medo fica ansioso mas aqui diz que a gente não pode ter medo nem ficar ansioso a gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus não é para que Jesus possa porque Jesus já sabe de tudo que a gente tem mas Jesus quer a nossa a nossa maneira de pedir a ele que ele entre nas nossas vidas que ele faça maravilhas que ele nos cure não é porque nós estamos sempre à espera de uma cura a todos os níveis para a gente poder enfrentar a vida porque esta noite está terrível minhas amigas vocês já sabem que todos nós temos que agradecer mais um dia que Jesus nos dê pela oportunidade de vida de fulgo de vida que temos para fazer as nossas coisinhas não é muito bom que a gente agradeça sempre todos os dias por tudo e que também convide-o a entrar na nossa casa no nosso dia-a-dia nos nossos afazeres Senhor entre na minha casa abençoa a minha casa os meus familiares tudo o que está cá dentro abençoa realmente as nossas vidas as vidas dos nossos amigos dos nossos patrões dos nossos meios de trabalho de viagem seja para o que for está bom minhas amigas eu espero que vocês tenham gostado da leitura não tem muito a alongar porque tudo o que era para ser dito foi dito aqui não é pelo menos foi o que eu senti para falar aqui hoje amanhã há de ser um novo dia não é e aí vamos falar sobre outras coisas eu não vejo já-me assim finalizar o vídeo quem sabe não é o tempo vai que chove ou outra coisa qualquer eu venho aqui e mostro já agora quero também agradecer pelas vossas vocês dizem que as cortinas eram muito bonitas teve uma senhora ou outra que disse no mensajer claro que é dado cortar uma vez que serve aqui tão bem fica tão bonito a Rita ontem disse que elas ficaram lindíssimas aqui na sala porque a minha toalha aqui da mesa tem azul tem assim cor de lavanda aqui umas folhas apesar de ter girassóis amarelo mas tem muito tem muito azul e branco portanto este amarelo até realça o azul sabem eu tenho girassóis aqui ao meio da mesa e o amarelo com este azul realça muito bem fica muito bonito sabem pronto é isso minhas amigas muito obrigada por tudo fiquem por aí depois eu mostro mais qualquer versão e assim fica minhas amigas o nosso dia está como vocês podem ver a câmera pode não captar essa chevit chata mas está esse piolém como vocês estão a ver e espero bem está coberto no beber e é isso eu não mostrei o almoço porque eu já tinha dito o que é que ia fazer da minha parte mas muito obrigada minhas amigas uma boa segunda-feira muito servido que tudo se concretize nas nossas vidas e até amanhã se nos quiser